O bolsonarismo, segundo muitos analistas, estaria se mobilizando abaixo do que se previa, em especial se comparar com a mobilização que o bolsonarismo teve nos derradeiros dias das eleições de 2018. Tampouco o Bolsonaro e sua trupe estariam escalando ameaças e agressões ao processo eleitoral como era de se esperar, embora aqui ou ali ele repita suas ameaças. O que vocês acham que se passa? O bolsonarismo teria jogado a toalha? O bolsonarismo simplesmente não acredita que a derrota está próxima? Ou o bolsonarismo está concentrando suas operações para o dia das eleições? Ficou sem som só para mim? Você está com o microfone fechado, Breno? Manuela Dássaro, para todos. É, aí eu pensei, nossa, será que a minha tontura está nesse grau? Que eu estou aqui apagando ao vivo? Cheguei a ficar nervosa. Gente, uma pergunta complexa como essa não tem uma resposta simples, né, Breno? Primeiro eu quero concordar com uma premissa trazida pelo Walter. Não existe um só bolsonarismo, existem bolsonarismos, digamos assim. Em 2018, eles não eram uma força institucionalizada como são hoje. Isso, para mim, gera um impacto de interesses que não são divergentes, mas que não são idênticos entre os principais atores deles nos estados. Ou seja, alguns candidatos a governador, deputados e deputadas, priorizam a sua eleição e não constroem a sua eleição apenas na onda de uma campanha presidencial como foi a do Bolsonaro em 2018. Acho que esse é um elemento que não foi abordado e que é interessante. Para mim, o que eu identifico nos estados é um elemento. Dois, eu não concordo com a premissa de que ele é menos ativo, digamos assim. Acho que ele é ativo de uma maneira diferente. Então, em 2018, nós tínhamos a produção e distribuição de desinformação, de fake news, a rodo antes da Lei Geral de Proteção de Dados e antes das ações do ministro Alexandre de Moraes no Supremo. Agora, essa ação acontece num outro espaço que nós não estamos, quase nenhum de nós, que são os grupos no Telegram, e ela acontece com uma aparência de legalidade a partir de anúncios pagos feitos de maneira piramidal, ou seja, não concentrado apenas no Bolsonaro, mas num conjunto de candidaturas defendidas, que o defendem, com narrativas que são essas narrativas limítrofes, né? Entre o que é fato e o que é opinião, sabe? Que a gente, que a justiça às vezes vacila em reconhecer como fake news de primeira, como se fosse uma valoração moral que alguém pudesse ter sobre episódios da história, etc. Mais ou menos como aquilo que a gente viu sobre a vacina, né? Para dar um exemplo para as pessoas inteiras. Acho que a gente ignora isso, o volume de anúncios pagos que eles têm performando, né? De maneira visível e não visível, né? Ou seja, com dark post nas redes, a partir de centenas de candidaturas. Também acho, Breno, que ofensivo e defensivo é uma questão de onde a gente está olhando. Eu disputei 2018. Quando o pessoal fala assim, ah, essa é a pior eleição de todas, eu falo, a pior eleição foi 2018, porque nós estávamos na defensiva e hoje nós estamos na ofensiva política e eles na defensiva. E essa mudança, ela causa também algo sensorial na gente. Nós temos maioria na sociedade, gente. A gente está debatendo se vai ter primeiro ou segundo turno desde um lugar de uma maioria social. Em 2018, nós éramos uma ampla minoria, né? E eles estavam numa ofensiva política. Por isso, isso eu também sempre alertei a nossa turma. Quanto mais isolados eles ficam, mais radicais e violentos eles são. Porque eles perdem uma franja de amplitude. Essa franja de amplitude é o que vem para cá. Por fim, e não menos importante, talvez seja o mais relevante de tudo, eu tenho certeza que eles têm certeza de que ganharão a eleição. Não só de que estarão no segundo turno, mas como, eu acompanho isso nas redes, que como eventualmente poderiam ganhar no primeiro. Por quê? Porque eles acreditam, pregam, acreditam e produzem que eles vivem num mundo que os persegue. Ou seja, a Globo é inimiga deles, o Ibope é inimigo deles, todo mundo é inimigo deles. E, portanto, nada do que existe para mensurar a realidade tem algum grau de legitimidade. Só existe a realidade. E esse é o grande debate do que acontece com o processo de desinformação. Essa espécie de construção de uma esfera pública paralela. Eles não estão na mesma esfera pública que a gente, porque eles não são pautados por aquilo de concreto que existe na esfera pública que nós estamos. Então, eu repito, não é que eles acham, eles têm certeza de que nós não ganharemos a eleição e que os ganhadores serão eles. Daí decorre a necessidade nossa de vencermos no primeiro turno também, por causa da reversão total de expectativa da realidade. Como diria Laerte, eu termino com isso, Breno, a grande ficha um dia vai cair, e ela vai cair no dia da eleição. Obrigado. Obrigado.